Fiz cirurgia de catarata aos 46 anos. É normal nessa idade ter catarata? Sim, pessoal. A maioria das pessoas começa a ter catarata por volta dos 40, 45 anos de idade. O que é certo é que depois dos 50, todo mundo tem que ter catarata. Antigamente, a gente fazia a cirurgia de catarata só em pessoa com mais de 60, 70 anos de idade. Porém, hoje em dia, muitas pessoas não gostam de usar óculos. E falam pra mim assim, doutor, eu quero fazer a cirurgia de catarata porque eu não aguento mais usar óculos. E aí, a cirurgia é um excelente negócio porque você consegue tirar tanto óculos de longe quanto óculos de perto. Na cirurgia, eu vou tirar a sua catarata e implantar uma lente intraocular. E aí, através dessa lente, dependendo do tipo dela, ela vai corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e até a presbiopia. Então, imagina pra você que usa óculos há muito tempo e quer se livrar, não aguenta mais, né? O óculos, ele limita a nossa visão, ele tem um campo de visão, né? Assim, que não é amplo. E vale muito a pena pra pessoas que não gostam de usar óculos. E vale muito a pena.